...pela rádio São Pedro Anilie, o amor de Deus... ...que alegria, terceiro dia do Deus dos homens. Que seja a igreja e seja o que nos vemos. A oração transforma corações. A oração salva a família. E a intercessão da Nossa Senhora e da Sagrada Família. A respeito das grandes coisas acontecendo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Novamente, mais uma vez, tentando... Deixa eu pegar o terço aqui. Então, quem tem o terço na mão? Eu quero que o Espírito Santo não esteja aqui. Depois a cruz é o creio. Depois temos o Pai Nosso. As três, a de Marias. Depois colocamos a intenção. Anunciamos ao primeiro mistério. Mais um Pai Nosso. E dez, a de Marias. Vamos entender as bolinhas, né? Dez, a de Marias. Nós vamos colocar a de Maria projetada lá na show. Que é o microfone, às vezes, assusta a gente, né? A gente fica amostrando tudo. Então, vocês podem puxar a primeira parte. Lendo, lá na... Na conjunção do Tadachô. Acabem fazendo o primeiro. E também não é depressa. Essa é somentrada, as palavras. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. E assim por diante está. Eu queria só apresentar aqui uma visita. É a de Recife. Ele já acabou a interviver da criança. Os pais moram em cloraíno. E ele está dando aula em Recife. Está vendo lá. As terras que morreram, os amigos Estão nos visitando, bem-vindo, certo? E vamos então dar início Ao nosso Deus Queridos irmãos e irmãs em Cristo Aqui presentes na igreja As irmãs da casa Vamos pedir ao Espírito Santo Que nos dê sabedoria, perseverança E discernimento Para bem rezar o Santo Terço Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei-lhes o fogo do vosso amor Enviarei o vosso Espírito Que nos nos será guiado E denota-lhes a face da terra Oremos Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazendo que apreciemos certamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E docemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Deus abençoe a nossa fé Creio em Deus Pai O poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Criador do Espírito Santo Nasceu na Virgem Maria Nasceu na Virgem Maria Faleceu em Deus Sobre com os filados Foi crucificado Por o terceiro dado Desceu a mansão dos mortos Respeitou ao terceiro dia Subiu aos céus E se assentou à direita De Deus Pai O poderoso Onde há a vida Jogado Os filhos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na adição Dos pecados Na ressurreição Na carne Na vida Eterna Amém Deus nos salve Maria Teu O sacralho Da Santíssima Trindade Pai nosso Que estáis no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade A santa terra Como no céu Como a nossa Pai cada dia Nos salve Perdoai As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A gente Que tenha O pedido E não Deixe-se sair A tentação Mas Deixe-nos O mal Deus nos salve Virgem Filha de Deus Pai Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Criadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Deus nos salve Virgem Filha Virgem Mãe E o Filho De Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Criadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Deus nos salve Virgem Esposa Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso Pente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Criadores Agora E na hora Da nossa Morte Amém Glória ao Pai Ao Pai E ao Espírito Santo O Pai É o Espírito Agora E sempre Amém Neste momento Vamos fazer um oferecimento Pessoal Antes de Rezar juntos O oferecimento De Deus Para quem você quer Oferecer O Santo Deus De hoje Pense Presidente Você em casa Também Coloque A tua intenção Ao Santo Terço De hoje E rezemos juntos Divino Jesus Nós nos oferecemos Este terço E vamos Rezar Contemplando Os mistérios Da nossa Revenção Concederemos Pela intercessão Da Virgem Maria A quem também Nos dirigimos As virtudes Para bem Restar A mulher De a Revenção De Espírito Nós Os pedimos Sobre os Móveis As Lufas Os Órgãos E Daí-nos Um coração Pobre E Generoso Curai Os Rejes Os Alcoólatras Os Drogados E Daí-nos Um coração Puro E Desenvolvoso Confortáveis Os Adunidos Confortáveis Os Cegadores Iluminais Os Que andam Nas Terras Do E Da Imunância E Da Mentira E Daí-nos Um coração Sábio Verdadeiro A Ame Ame Nossas Famílias Nossos Amigos Os Que Connos O Trabalho E Todos Aqueles Que Deixam Os Combinados A Rezar E Daí-nos Um coração Justo E Fraterno A Ame 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 Vamos Contemplar Os Mistérios Luminosos No Primeiro Mistério Da Luz Contemplamos O Batismo De Nosso Senhor Jesus Cristo No Rio Jordão Por Aqueles Dias Jesus Foi De Nazaré Da Galiléia Para o Rio Jordão E Ali Foi Batizado Por João Do Céu Veio Uma Voz Que Dizia Tu És Meu Filho Amado Do Qual Eu Minha 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 Compacência Mãe Marinha, do Santo Rosário, Mãe de Pirata, Mãe do Santo Mar, O mundo sem fé, Cada dor se consome, Mas não nesse mundo, Como Deus nos tome. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso bem, Seja feliz da vossa vontade, Assim na terra como o céu. Como nós, onde cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Ajudrai-nos do seu mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor orguloso, Vosso, bendito seja o vosso nome, E bendito ao fundo do vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Bendito seja o vosso nome, Senhor orguloso, E bendito ao vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, E bendito seja o vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor orguloso, E bendito seja o vosso nome, Jesus. Amém. E bendito seja o vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, E bendito seja o vosso nome, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Amém. No segundo mistério da luz, Contemplamos a auto-revelação A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Nas bolas de Canaá. Celebrou-se um casamento Em Cana da Galileia E lá estava a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos também Foram convidados. O Senhor é o Senhor, O Senhor é o Senhor, As mãos de o Senhor, São nossas mãos, O homem mesmo se corta bem, E pode mudar a pouco deste Oh, mãe, A minha do Santo voce, Mãe de pecado, Mãe do Santo ar, O mundo sem fé, A dor se consome Ajuda este mundo Como Deus nos tome Pai, nosso Senhor Santificado seja o vosso nome Vem nós, o nosso reino Seja a vida e a nossa vontade Sim, a terra é a glória do Senhor O povo nosso Que cada dia nos dá hoje E perdoai as nossas Ofensas, assim como Nós perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixe de sair Em negação, cada De praia nos do mal Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, Mãe de Deus Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Ave Maria, Mãe de Deus Amém Amém Ave Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, Mãe de Deus Amém Ave Maria, Mãe de Deus Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, Mãe de Deus Amém Ave Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo amém Amém Ó meu irmão Jesus perdoai o espiritário do pecado, da compulsão e da injustiça socorrei os que mais precisam da nossa misericórdia e o que mais nos colocarão na nossa paz amém São Pedro Apóstolo rogai por nós São José rogai por nós São Francisco de Assis rogai por nós No terceiro mistério a luz contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo que anuncia o reino de Deus e nos convida a conversão Jesus voltou para a Galiléia pregando a boa notícia de Deus e dizia o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo o tempo se cumpriu e o tempo se cumpriu o tempo se cumpriu Ó Mãe e Rainha, o Santo Rosário, banha de Vicar, banho do Santo Mar, o mundo sem fé, traduz-se com som, ajo deste mundo, o Cristo nos domine. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus olhos através e bendita o fruto do vosso, Senhor Jesus. Santa Maria, a alma de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus olhos entre as mulheres e bendita o fruto. Santo Maria, a alma de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus olhos através e bendita o fruto do vosso, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso, Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso, Senhor Jesus. Santa Maria, a alma de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita os seus olhos Commonwealth e bendita o fruto do vosso, Senhor é convosco, e bendita o fruto do vosso, Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso, Senhor é convosco, bendita o fruto do vosso, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é o nosso, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita o fruto do vosso amor de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é o nosso, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita o fruto do vosso amor de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é o nosso, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita o fruto do vosso amor de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é o nosso, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita o fruto do vosso amor de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é o nosso, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita o fruto do vosso amor de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, que o Senhor é o nosso, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita todas as ruas e as mulheres, bendita todas as ruas e as ruas e as mulheres. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do pecado, da corrupção e da injustiça, socorrei-nos que mais precisam da vossa misericórdia e iluminai-nos com o cara da vossa face. Amém. No quarto estéreo contemplamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo do mundo e do amor. Jesus o convocou, sim, Pedro, Tiago e o Senhor com João e os levou a um lugar, a parte sobre o alto monte, transfigurou-se diante deles. Amém. 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 Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e perfeito do fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, que me ame a vida. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso vento, Jesus. Amém. Socorrei os que mais precisam da vossa misericórdia. Reino e amaios com o carão da vossa face. Amém. Santa Maria de Cássia, rogai por nós, Nossa Senhora das Lores, rogai por nós, Nossa Senhora a Amarecida, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos A inscrição da Eucaristia por nosso Senhor Jesus Cristo pré-anúncio da sua Páscoa. Durante a ceia, Jesus tomou o pão e, tendo dito a forma da bênção, partiu o pão e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e tomei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o prato, sim, deu graças e me entregou, dizendo, Bebei todo o sede, porque este é o meu sangue. Música 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 Mãe Maria, o Santo gozar Mãe Maria, o Santo gozar O mundo se vê, a luz que consome A juventude, o mundo, o Deus que consome O nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome Venha a glória do nosso rei, seja feita a glória do nosso trabalho E se sentar com o céu O bom do nosso obrigado a Deus vai hoje Perdoar as nossas forneças Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixe de cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Mãe Maria, o Senhor é convosco Bendita a nós do nosso rei, Jesus Santa Maria, a Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de alto Senhor é convosco bendita a sua esposa e a sua mulher e bendita o fruto do vosso reino de Deus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça abe Maria, cheia de graça abe Maria, cheia de graça e o Senhor é convosco bendita o fruto do vosso reino de Deus e a sua mulher 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 Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça bendita o fruto do vosso reino de Deus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita o fruto do vosso reino de Deus amém Ave Maria, cheia de graça Senhor é convosco Senhor é convosco bendita o fruto do vosso reino de Deus bendita o fruto do vosso reino de Deus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita o seu reino de Deus e o fruto do vosso reino de Deus Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu bom Jesus Senhor Pai, nos livrais do pecado para a construção e na lei de justiça socorrei os que mais precisam a vossa misericórdia e eliminai-nos com o caralho da vossa paz amém vamos agora juntos Senhor Pai, eu agradeço infinitas graças nos damos Senhorada Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-nos da dor e para sempre o mar que faz o poço com o peruço do mar e para mais nos obrigar nós nos saudamos salve salve a minha irmã e a misericórdia vida do sujo e esperança nossa salve a vossa tratando-nos de credado e espírito de terra a vossa suspira-nos de ventre e chorando-nos despedida de mar e a luz alegre rogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós com o bem e depois deste desespero os trai por Jesus rendido o fruto do vosso ventre ó pregente ó pia vossa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus agora se sejamos dignos das profetas de Cristo desejamos juntos a oração ao seu pai Senhor da Mestre e Pássaro do Teu Mãe para que espalhe nossos ouvidos teu forte espalhe o convite vem e se segue que nada sobre nós o teu Espírito que nos dê sangria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz Senhor que a Mestre não se perca por falta de operários desperta nossas comunidades para a missão ensina nossa vida a ser serviço por vales que se querem dedicar-se ao reino a vida consagrada e religiosa Senhor que o rebanho não mereça por falta de pastores sustenta a fidelidade de nossos bispos padres ministros da perseverança aos seminaristas desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral e para a igreja Senhor adormece pastor do rebanho chama-nos para o serviço do teu povo Maria a mãe da igreja bondeiro dos servidores do evangelho ajuda a nossa responder sim amém o batismo é nos consagrados a Deus vamos também nos consagrar a cada dia a esta noite ouvida esta noite intercede que está sempre conosco fizemos a consagração a Nossa Senhora ó minha Senhora ó minha Mãe eu ofereço toda a vossa e em prova da minha devoção para o vosso eu vos consagro neste dia meus olhos meus ouvidos minha boca meu coração é inteiramente todo o teu ser e porque assim sou vosso homem como parável mãe guardado e defender como filho e propriedade nossa amada amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre ser o meu louvado agradeço por mais e por mais seus homens reforço o convite toda a terça-feira às 20 horas para os filhos ouvir outros amigos amados ou vocês encontram os amigos das pessoas acho que é muito importante agradeço você também estar obrigado nos acompanhando na relação que ele quer não tem um medo do microfone tá mas também não se concorda não pega o microfone passa pro outro mas vai tranquilo vai ficar onde você é amanhã você é certa e assim vamos enfrentando é pra Deus né pra Nossa Senhora então vamos com calma tranquilamente lembrando o relacionamento o sol deixa sempre o acesso livre agora nas missas do ter sempre o acesso livre deixa alguém passar mal ou um cadeireiro então a pessoa pode andar que é a orquilha que é na porta da igreja o acesso é sempre livre tá porque não viu o terço eu acho que não estava entrado ali então sempre viu o terço sempre livre o acesso dos carros ali depois da missa o que é escrito agora da vez porque os quatro cinco homens bem fortes nós ganhamos um balcão balté que é uma porta da semelhança que eu quero que eu vejo ali ela fica colocada na semelhança aí agora então os três quatro são cinco homens bem fortes pra guardar o balcão da vez faz uma vez obrigado a razão que a gente está transmitindo né cada pessoa que está com o nosso terço e queremos subir forças homens e toda a família em relação uma vez na semana vai fazer a minha perfeita pode ter certeza então queridos irmãos e irmãs o Senhor esteja convosco e bendito sobre os irmãos da igreja as irmãs de casa sobre a nossa família a nossa casa o nosso amor o nosso descanso as bênçãos que Deus Pai tem o poderoso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém e o terço dos homens acabou já foi sempre e pouco mas vai chegar a mais cinquenta se alguém ainda não tem talvez até semana que vem já teremos tá mais cinquenta terço que faltou graças a Deus né que faltou que Deus Pai que Deus Pai e que Deus Pai te abençoe que Deus Pai que Deus Pai sempre nos acompanhe graças a Deus Waldir manda um alô pessoal de casa tá ao vivo no Facebook pode falar pode falar vai pra trás aí pode falar manda um alô pessoal tá acompanhando tá acompanhando pelo Facebook e lá e toda sexta-feira agora contamos com vocês amanhã tem a missa e amanhã tem a missa a missa a missa a missa a missa de Nossa Senhora do Perfeito Senhor Deus abençoe a todos vocês e tamo junto aí a esperança ali na caridade que não faz o peito a missa 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 nunca tive tanto acesso como eu tive 30 online